Em um curto espaço de tempo, nós evoluímos de desenhos em cavernas para livros em prateleiras. Mas essa foi apenas a primeira etapa de uma revolução que não para. E enquanto a humanidade avançava no tempo, novas formas de comunicar estavam no horizonte. Cada uma trazendo o seu próprio conjunto de desafios e oportunidades. À medida que a tecnologia evoluiu, novas janelas se abriram para o mundo. Primeiro veio o som, aí as pessoas podiam agora saber todas ao mesmo tempo alguma informação, sem estar juntas no mesmo lugar. Começa então uma nova forma de se conectar, mas também novos desafios para a nossa atenção. O rádio trouxe um mundo para as nossas casas. Pela primeira vez, as notícias eram instantâneas e quem controlava as grandes cadeias de rádio tinha o poder na mão. Pois é, quando o rádio surge, ele muda muito a forma de consumo de entretenimento. Que antes estava no ir ao teatro, assistir a uma peça, um musical, onde precisaria ser algo pessoal, físico, ir até o local. E o rádio, então, ele é esse primeiro eletrodoméstico que faz com que toda a decoração da sala de estar fique voltada para ele. E até os membros da família sentavam ali ao redor do rádio. Embora as pessoas não estivessem vendo nada, mas elas estavam ouvindo. O rádio muda muito o impacto da comunicação na vida das massas. Porque antes as pessoas se informavam pelo jornal impresso. Elas se entretinham, como eu disse, numa peça de teatro ou num musical. Agora, tudo isso estava contido dentro desse aparelho. Então, era coisa de quem tinha dinheiro para comprar um aparelho de rádio. E aí, então, era música clássica, que era tocada. Tinha muito conteúdo educativo, palestras, aulas. Até conteúdo religioso, a gente tinha missas sendo transmitidas, grandes orquestras se reunindo e tocando. E depois, também, ao longo da história, isso foi se popularizando. Então, a gente tinha as grandes cantoras do rádio, a gente tinha a radionovela, que substituiu aí um pouco do que era a novela de revista, que também era consumido na época. O rádio foi se popularizando, o rádio foi ficando, inclusive, mais fácil de ser carregado, mais leve, mais barato. E assim como o aparelho conseguiu se popularizar, logo esse conteúdo transmitido também foi se popularizando. As ondas de rádio não só informavam, mas também uniam comunidades e nações inteiras. A música, as propagandas, os programas, as notícias, tornaram-se parte integral da cultura popular. As igrejas também usaram essa ferramenta para entrar em lugares onde o Evangelho jamais chegaria, onde nenhum pregador iria. Apresentamos o programa da Voz da Profecia. Se o rádio trouxe o som para as nossas salas, a TV trouxe a imagem. E, de repente, o mundo não era só ouvido, mas também visto. E todos estavam hipnotizados. Ora, se deu na TV, é porque era verdade. É muito interessante pensar no surgimento da televisão, porque ela foi muito desacreditada no início. A gente estava vivendo a época de ouro do rádio. Então as pessoas não conseguiam entender como é que televisão ia funcionar, como é que ia tirar todo aquele encanto do que era o rádio. Fora que se o rádio era muito caro no início, um aparelho de televisão era realmente coisa para quem tinha muito dinheiro. Então, para que esse veículo chegasse no Brasil, por exemplo, a gente tem a história de alguém, um grande empresário, que comprou os primeiros aparelhos de televisão, estou falando de Chateaubriand, e aí isso foi distribuído para algumas pessoas. Então quem tinha televisão na primeira transmissão da TV Tupi, a primeira emissora de televisão brasileira, era uma grande elite. Agora, logo, essa situação de que a televisão não seria um grande veículo como o rádio, foi desaparecendo. A gente tem, primeiro, um deslocamento das grandes estrelas do rádio para a televisão, e aí a televisão era um rádio com imagem, e depois esse veículo foi se transformando, assim como o rádio teve que se adaptar, porque agora existia a televisão, então a televisão também se desvencilhava daquela cultura de comunicação do rádio, e passou a ter suas próprias características. A gente tem a televisão como o grande veículo de comunicação massiva que a gente conhece historicamente até os dias de hoje. Mesmo com o advento da internet, a popularização disso, a força que a televisão tinha de colocar um comunicador em evidência, de colocar uma história em evidência, nós ainda não conhecemos. Com a TV, a economia da atenção realmente começou a tomar forma. Os anunciantes viram uma oportunidade de ouro para atrair olhares e influenciar comportamentos. A tela hipnotizava o telespectador, e quem estava atento começou a enxergar os perigos. Os programas começaram a aumentar, novas emissoras surgem, as pessoas tinham opção para o que queriam ver. Poderia ser um jogo, um desenho animado, um programa de receitas, ou mesmo uma pregação. Quem estava na vanguarda sabia que a nossa atenção era preciosa, e eles fariam de tudo para captá-la. Mas com toda esta informação visual e auditiva, começamos a enfrentar um novo dilema. Onde focar a nossa atenção? É como se dizia antigamente, tudo demais é muito. Porque tecnologia, para você ter ideia, assim como drogas ilícitas, como medicamentos, por exemplo, que viciam as drogas ilícitas, a tecnologia também vicia. Mas por que a tecnologia configura um vício? Porque na hora que você retira a exposição daqueles estímulos, o cérebro daquelas pessoas reage de forma a irem em busca daquilo a qualquer preço, que é o que vai caracterizar uma crise de abstinência. Então, eu costumo dizer o seguinte, nós hoje temos uma geração altamente dopaminérgica. Só que a dopamina era um neurotransmissor que ela te diz o seguinte, olha, se você souber utilizar muito bem em níveis fisiológicos, neurológicos corretos a dopamina, você é um cara que vai desejar muito. Você é um cara que vai estar sempre motivado. A diferença é que eu preciso fazer para aumentar os níveis de dopamina e a partir disso eu colher os frutos dessa motivação. Hoje, essa geração quer o quê? Ela quer estar motivada para fazer. Então, ela está num passo atrás. Você está invertida a ordem, não vai funcionar. Estávamos na alvorada de uma nova era, onde a nossa atenção era constantemente solicitada e muitas vezes explorada. E como estudar a Bíblia nesse contexto? As escrituras perderiam a sua relevância com tantos estímulos até mais atraentes? Ou seria potencializada a possibilidade de ilustrar e animar aquilo que antes só podia ser lido? De ondas de rádio a pixels na tela, a nossa jornada de comunicação estava prestes a dar um outro salto monumental e muito mais rápido do que a mente humana seria capaz de processar. Enquanto nos maravilhávamos com essas inovações, pouco sabíamos que uma nova revolução estava no horizonte, prometendo conectar o mundo como nunca antes. O que fica em nossa mente quando estudamos a palavra de Deus em diferentes mídias? O que muda em nosso comportamento quando aquilo que estudamos não acha espaço para agir? Será que começamos a consumir informação demais? Quem fala a verdade, então? Denúncias e vazamentos escandalosos mostraram que nada do que fazemos é assim tão natural. Existem controles que quase ninguém vê sem a devida atenção. Governos, grandes empresas, eles estão nos dizendo o que fazer, o que ouvir, comprar ou em quem votar. No próximo episódio, você vai entender o que as últimas grandes inovações da tecnologia fizeram com a nossa capacidade de aprender coisas espirituais e como isso está influenciando a sua vida bem agora. Será mesmo que é só culpa sua a dificuldade para se dedicar às coisas espirituais? Bem, lembrando que vamos dar a você um e-book e um certificado se você assistir os quatro episódios dessa série, você precisa guardar as letras que vamos informar em cada episódio para conseguir receber o e-book e o seu certificado, está bem? E as letras do episódio de hoje são essas que estão aparecendo aí na sua tela. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou te ver também. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri